Outra solenidade aqui na Câmara homenageou professores de jiu-jitsu que atuam em projetos sociais. Foram homenageados nove professores de jiu-jitsu que atuam em sete projetos sociais em várias partes da Zona Leste da capital paulista. Eles usam o esporte como instrumento de inclusão social para transformar a vida de 250 jovens entre 5 a 17 anos. Nós temos visto essa mudança em diversas pessoas, diversas vidas, pessoas que não tinham solução, estavam à margem da sociedade, sem perspectiva de vida e de futuro. E por conta do jiu-jitsu que foi um instrumento, nós acreditamos que o jiu-jitsu é uma forma de manifestar o amor que a gente acredita que pode transformar a vida de um ser humano. Trouxe transformação ou parte da transformação da vida de muita gente. É um privilégio, né? A gente começou muito pequeno, a gente começou um projeto que a intenção era só recolher as crianças que estavam ali no bairro e hoje a gente recebeu uma homenagem tão importante como essa. A gente vê que o trabalho está sendo feito, está sendo reconhecido, é muito gratificante. Dá um gás para a gente continuar e saber que a gente está no caminho certo. Eu acho que é um momento muito importante para todos nós que estamos aí no terceiro setor, fazendo a diferença, tentando de alguma forma mostrar novos caminhos para as crianças e adolescentes que estão aí nas comunidades. E aí um dia como hoje, a homenagem que é prestada para nós, na verdade, reflete a todos eles. A solenidade foi uma iniciativa da vereadora Edir Salles do PSD. Segundo a parlamentar, reconhecer esses professores é essencial, já que muitas vezes o trabalho desenvolvido por eles não é visto pela sociedade. Normalmente, o esporte, a cultura, são realmente peças fundamentais. A educação, por isso que eu sou presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. A educação, a cultura e esporte, andam juntos. E é muito importante para que a gente tenha realmente os nossos jovens numa linhagem melhor, cada vez evoluindo mais. E dentro do esporte é certo que isso daí vai acontecer.